E se você parar de lavar o rosto por um mês? Você acorda de manhã, vai ao banheiro e dá um banho energizante e refrescante em seu rosto. Mas e se você pulasse essa parte da sua rotina diária por um mês inteiro? Seu rosto ficaria oleoso e vermelho com espinhas? Ou seria exatamente o oposto? Antes de descobrir, clique no botão de inscrição e no sino para receber notificações e ficar sempre no lado incrível da vida. Antes de tudo, vamos ver por que lavar o rosto é importante e o que isso faz para a sua pele. Claro, ajuda a remover restos de maquiagem, óleo, sujeira e qualquer outra coisa indesejada acumulada em seu rosto. E se você não usa maquiagem? A dermatologista doutora Seja O Chá, de Nova York, explica que a pele está exposta a micróbios, sujeira, poluentes atmosféricos, óleos, suor, células mortas e qualquer hidratante e filtro solar que se aplicar. Quando você para de limpar o rosto, tudo isso se acumula na pele, entope os poros e não dá à sua pele a chance de se renovar enquanto dorme. É provável que você sinta coceira e com isso pode se arranhar ao coçar, o que aumentará o risco de infecções e espinhas. Isso não parece bonito, certo? Bem, a gravidade das consequências de não lavar o rosto depende muito do seu tipo de pele, da condição atual dela, além das maquiagens e produtos de cuidados com a pele que você usa. Por exemplo, se a sua pele for oleosa e você parar de lavá-la por completo, definitivamente terá mais espinhas e uma maior produção de óleo. Se a sua pele for seca e você disser adeus à água e aos produtos de limpeza facial, ela ficará ainda mais seca e opaca. E seus rituais de beleza e produtos pós-limpeza, hidratante, base, blush, pó e assim por diante, não lhe darão o efeito desejado, pois eles estarão lutando com uma camada de impurezas para chegar até a sua pele. A essa altura, não lavar o rosto parece um assassinato da beleza. No entanto, existem culturas e lugares ao redor do mundo em que as mulheres não lavam o rosto porque não há água corrente. Ainda assim, elas têm uma pele bonita e limpa, sem traços de acne ou espinhas. A dermatologista doutora Fane Frey explica que o que funciona para essas mulheres não necessariamente funcionará para todas as outras pessoas. É uma questão de genética, tipo de pele, idade, hormônios, estilo de vida e ambiente. Se você não está preparado para uma experiência tão radical ou sabe que algo assim não vai funcionar na cidade grande em que você mora, aqui está uma alternativa. E se eu dissesse que é possível eliminar um componente básico de toda a sua rotina facial e obter resultados surpreendentes em apenas uma semana? Esse componente básico é a água. A lavagem sem água parece uma metáfora impossível, mas na verdade é uma tendência muito popular. Em vez de molhar o rosto com água, use um produto de limpeza da pele ou um tônico facial e continue com sua rotina regular de maquiagem. Os benefícios desse método são comprovados cientificamente. Pesquisas da Universidade de Michigan em 2016 provaram que evitar a água e deixar sua pele aparentemente suja permite que seu rosto mantenha o equilíbrio correto de bactérias na pele. A dermatologista doutora Jennifer Trolley diz que sempre que você lava o seu rosto, você está destruindo a barreira natural da pele. Isso é especialmente ruim para pessoas com pele seca e sensível, porque paradoxalmente a água no rosto só torna a pele mais seca, além de roubar os óleos naturais tão importantes. Quando você não expõe sua pele à água, mantém as bactérias da superfície intactas, permitindo que sua pele regularize a si mesma. Lavar o rosto com produtos de limpeza uma vez por dia, de preferência antes de ir dormir, para ajudar seu rosto a perder a camada de sujeira adquirida durante o dia, não lhe fará mal algum, relata a doutora Trolley. Mas se você pular essa etapa, adivinhou? Um exército de óleo e sujeira lhe trará acne, cravos e espinhas. Limpar o rosto à noite, em vez de pela manhã, pode soar como um conceito estranho. Mas o que você mais tira do rosto pela manhã são os restos de seus produtos de beleza noturnos, se você usar algum. Vamos imaginar que você tem uma pele normal com problemas menores, como cravos, e decida eliminar a água da sua rotina matinal de cuidados faciais durante um mês. Agora você tem opções diferentes de produtos de limpeza para escolher. Se optar pela água micelar, é suficiente apenas utilizá-la na pele sem enxaguar. Lencinhos de limpeza ou algodões são fáceis de usar também. Se você optar por um produto de limpeza à base de minerais, um creme ou um leite de limpeza, aplique o produto e depois limpe qualquer excesso com um lenço de papel. Por fim, se você optar por óleo de coco, basta esfregá-la em sua pele com as pontas dos dedos. No primeiro dia do experimento, você terá dificuldades para superar o natural desejo matinal de lavar o rosto. Você se maquia levemente para evitar sujar a pele e sobrecarregar seus poros. É isso aí. Durante o dia, você sentirá que sua pele estará mais oleosa do que o normal, mas é isso. Nenhuma consequência desastrosa até o momento. Você usa algum produto de limpeza leve, como um tônico de água de rosas antes de dormir. E era isso para o dia 1. No próximo dia, você acorda e corre para o banheiro, com medo de se olhar no espelho. Quando finalmente olha, percebe que seus medos eram em vão. Seu rosto parece perfeitamente bem. Você se maquia levemente e vai para o trabalho. Aí vem a parte surpresa. Mesmo que você espere sentir-se confortável com muito óleo natural em seu rosto, sua pele pode lhe dar a reação oposta de ressecamento. É assim que ela tenta equilibrar seus níveis naturais de óleo. Mais tarde, na primeira semana, você pode ainda se encontrar naquela montanha russa de pele oleosa seca. Você acabará chegando ao ponto em que percebe que seus cravos desaparecerão e que qualquer espinha maior sumirá. Após um mês de limpeza sem água, você descobrirá que sua pele não apenas sobreviveu ao experimento, como também prosperou e saiu vencedora. Não há grandes espinhas, nenhuma das sujeiras que você tanto temia. Sua aparência está perfeitamente normal e até feliz e brilhante. Que tipo de mágica é essa? Isso é a biologia em você, deixando sua pele resolver de sua própria maneira como curar e equilibrar naturalmente os óleos e bactérias. Como um bônus adicional, você ganha de 10 a 15 minutos extras de manhã, se não mais, visto que agora você utiliza menos maquiagem. E aí, você vai dormir um pouco mais, tomar café da manhã tranquila ou sair para trabalhar sem atraso? Parece muito bom, não? Para fazer tudo funcionar para você, existem duas coisas finais a serem lembradas. 1. Não abuse de nenhum tipo de produto de beleza. Uma vez que a condição da sua pele depende muito do seu ambiente, as pessoas de centros urbanos precisam de mais limpeza do que aquelas que apreciam a vida no interior. Mesmo se você mora em São Paulo ou qualquer outra cidade grande, essa não é uma razão para limpar intensamente seu rosto. Uma vez por dia deve ser suficiente para não estragar esse importante equilíbrio de óleo e bactérias. 2. Depois de encontrar o produto de limpeza certo para a sua pele, use-o todos os dias. Não importa o quanto você esteja cansada depois de um dia duro de trabalho, não importa se já são 3 horas da manhã e você está comemorando o aniversário do seu melhor amigo, nunca se esqueça de usar o produto de limpeza antes de apagar na cama. Dessa forma, você eliminará a cobertura desnecessária de maquiagem e a sujeira da sua pele e será recompensada com brilho saudável. E então, você tentaria lavar sem água ou não lavar o rosto por um mês? Conte pra gente na seção de comentários. Não se esqueça de dar um joinha, compartilhar esse vídeo com seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho